Fala galera, o Battlefield de volta mais uma vez aqui no Battlefield 2042, depois de algum tempinho sem postar vídeo no 2042 estamos de volta para trazer algumas pequenas informações sobre o próximo Battlefield e também falar um pouquinho do Battlefield 2042, mas principalmente sobre o próximo Battlefield da franquia né, que tá aí, a gente tem aí algumas informações aí que pode ser que seja lançado em 2025 né, no ano fiscal e a gente tá aguardando aí alguma confirmação mais precisa com relação ao próximo jogo por parte da EA, mas por enquanto que a gente tem, foram alguns vazamentos, tem vários vídeos aqui no canal, vou deixar alguns aqui para vocês darem um confere que a gente tá falando e tratou do Battlefield, do próximo Battlefield da franquia, E aí aconteceram algumas pequenas informações aí, como por exemplo, uma vaga, uma oportunidade de trabalho no time da EA, no desenvolvimento do Battlefield, ali mencionou o que seria um possível mundo aberto que irá interconectar todo o background do Battlefield né, E aí essa vaga seria exatamente para trabalhar nesse Open World né, esse sandbox criado principalmente para o próximo jogo da franquia né, e aí veio aquela pergunta né, e o mundo aberto no próximo Battlefield, o que que deve estar se tratando disso né, Mas a gente já conhece os mapas do Battlefield em si né, como sandbox né, como pequenos mundos abertos digamos assim, por conta do tamanho deles né, Mas isso aí gerou uma certa estranheza e uma curiosidade, o que seria esse Open World né, dentro do jogo e que vai ali estar interligado com o todo o universo de Battlefield que seria isso né, E seria para trabalhar nessa parte de desenvolvimento dessa parte do Battlefield né, porém né, após isso ter sido vazado né, em várias comunidades, em vários grupos voltados para o Battlefield né, Para os jogos Battlefield né, a EA foi lá e tirou o anúncio do ar, então é aquele velho, aquela velha história né, aonde há fumaça a fogo, Então, vamos ver aí né, o que pode ser mais por frente, se alguma coisa com relação a isso vai ser confirmada de alguma forma ou não, E a vaga seria para Motive, que é um dos estúdios que está trabalhando no desenvolvimento do próximo Battlefield. Ainda sobre o próximo Battlefield também, é uma última reunião aí né, até foram perguntados sobre como é que estava o jogo, enfim, E a EA, os acionistas da EA né, foram respondidos aos acionistas da EA, que esse jogo é o maior jogo, o maior Battlefield, Um Battlefield que vai ter uma experiência única dentre tantos os outros que eles já lançaram né, Aí a gente fica com aquela velha pulga da orelha né, a gente já viu esse filme antes né, o Battlefield de 2042 foi a mesma coisa, Ah, é o maior Battlefield, o maior Battlefield que tem o maior número de desenvolvedores trabalhando, Muitas equipes trabalhando, muitas estúdios trabalhando, e né, no final das contas, a carta de amor não foi bem uma carta de amor né, Eu costumo dizer aqui no canal, que estava mais para petição de divórcio litigioso do que carta de amor, enfim, Mas segundo eles, o próximo Battlefield vai ser o Battlefield que é o maior né, como sempre, Todo ele que vem é o maior, e no final das contas fica aquele gostinho de que não é bem assim, principalmente no último que foi o 2042, Então, segundo eles, o próximo Battlefield vai ser muito maior e melhor do que, é... Vamos comparar só com o 2042 né, por enquanto né, então vamos ver, vamos ver, mas a gente já viu muito esse filme, E quem acompanha o Battlefield há bastante tempo, a gente que cobre aqui o Battlefield aqui no canal, Eu, pelo menos, já tomei que calejado com relação a isso, e não levo mais, não fico rapado com nenhuma informação relacionada a próximo lançamento, Quando vem essas descrições né, que maior ou melhor, não sei o que, isso não enche mesmo os meus olhos, Então, vamos esperar para ver o que vai rolar disso tudo aí. E agora falando do Battlefield 2042, saiu uma atualização no dia 13 né, ontem, né, uma pequena atualização né, Com algumas alterações, algumas correções, muito pouquinha né, e também eles lançaram aí alguns eventos aí, Para estar desbloqueando algumas recompensas cosméticas né, vai ter aí o modo Rush Extra Large né, Que é o Rush com 64 jogadores, é bem bacana até, dá para matar bastante e tal, Já que o modo Rush geralmente é um modo que demora mais tempo para acabar, Então, dá para fazer bastante kill, dá para jogar e aproveitar o modo bastante, acho bem legal esse Rush Extra Large, Então, aproveitem aí e joguem aí, vai ter recompensa tá, Quem jogar esses modos que eles estão lançando aí, eles vão dar algumas recompensas cosméticas né, Como uma skin para a PKP BP né, que é uma LMG e uma skin de cabelo, de cabeça né, digamos assim, Para a Liz né, para a personagem, para a especialista Liz. Outro ponto também é que no último dia 12 né, A gente teve aí, mais uma onda de wave ban né, Então, a EA vem tomando essas medidas aí, de ban wave aí, Tempos em tempos e no último dia 12 a gente teve mais uma leva de banimentos aí, E quem recebeu o e-mail aí né, Dizendo aí alguma coisa relacionada aqui ó, Alguém que você havia reportado, Que foi tomado alguma medida com relação a alguém que você reportou, É porque aquela pessoa muito provavelmente foi banida, Então né, Vira e mexe eles estão vindo com essas paradas aí de ban wave, Então, O que vocês acharam, O que vocês acham aí da próxima, Deixa essa, o questionamento aqui para vocês, O que vocês acham da declaração da EA, De que o próximo Battlefield vai ser o maior, O projeto mais ambicioso né, O projeto que vai surpreender né, Por ele ser o mais ambicioso, E também que vai proporcionar uma experiência, Uma épica experiência de Battlefield, O que vocês acham dessa declaração por parte daí, E vocês estão esperançosos com relação a isso, Deixa aí nos comentários, Estou voltando devagarinho né, Como vocês podem ver, Então, para ajudar e para dar um apoio, Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, Para dar aquela moral, E se você ainda não é inscrito aqui no canal, Se inscreve, Porque sempre tem bons vídeos aqui, Com relação a notícias do próximo Battlefield, Dicas e tudo mais, Gameplay, beleza? Então deixa aí o seu like, E se inscreve aí no canal, Marca o sininho das notificações, Que é bem importante para receber, O aviso de novos vídeos, Beleza? Então é isso, Curte mais um pouquinho da gameplay aí, Eu vou indo nessa, Valeu, Um abraço, Até mais, Falou, Fui Se a gente não impedir das forças americanas, Eles vão tomar todos os setores, Peguei um, Estou realizando, Olha só, Aliado, Estou dando o ponto de desigualdade, Abertura